E quem deixar o like nesse vídeo e se inscrever no canal antes dos 6 segundos na próxima partida vai conseguir uma vitória royale O negócio aqui não tá easy não hein rapaziada, parece que tem mais alguém ali pro lado Ai, acertei, que que eu... Sim, vocês já sabem né, vários já sabem que eu nunca ganhei uma vitória solo no Fortnite Não sei se isso é triste, tá demais Ah tá, mas beleza, e vocês aí, quem de vocês já conseguiu ganhar uma vitória solo ou nunca ganhou? Deixa nos comentários também E eu decidi então acabar com isso e nesse vídeo de hoje aqui eu vou jogar até eu conseguir ganhar Não importa o tempo que aconteça Eita, sai, 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 sai Eita fi, nossa senhora, já deu quase ruim aqui né Mas não importa o tempo que demore, eu não vou sair daqui hoje de ser uma vitória no Fortnite Então já deixa aqui nos comentários se você acha se eu vou ou não vou conseguir vencer né Conseguir a minha primeira vitória royale aqui em solo no Fortnite nesse vídeo Sai fi, nossa senhora, chegou do nada velho, chegou do nada E já tamo aqui com duas killsias, assim que eu gosto hein rapaz, assim que eu gosto E na moral, isso aqui é a sorte de tá usando esse novo peixoto lindo Que inclusive eu já dei para um dos apoiadores do código SherbyGamerYTB Eu quero saber quem de vocês comprou esse peixoto maravilhoso ou o peixoto da outra vez Ou não interessa, comprou o peixoto aí com o código do Sherby Porque na moral, se você fez isso, você faz parte aqui da nossa gangue do peixe E pera aí, pera aí, tem alguém aqui perto, não é legal Tem alguém ali na casa, pera aí, vamos fazer o seguinte Eu agora, eu vou pra cima meu amigo, não tem mais dessa de fugir não É, talvez tenha sim Pô, o cara é tipo um ninja Eu não tô conseguindo achar onde ele tá, será que ele tá dentro da casa? Não é possível isso Vem cá rapaz, vamos conversar Olha ele ali ó Oi amigo Eita fé, o cara me prendeu aqui véi O cara é nervoso mesmo, o cara tá do lado Fugiu mesmo, é isso mesmo, você vai ficar fugindo de mim cara Vamos por aqui ó, vamos logo pro fight Eita Nossa senhora, quase deu ruim aqui hein Vamos entrar aqui Tá pra onde meu amiguinho? Deve tá mais, eu botou uma trap, ele acha que eu não vi Vem cá rapaz Eita, quase me deitou Isso não vai ficar assim rapaz Nossa, eu não acredito nisso Esse cara é muito bom E preso aqui, beleza Ó, eu vou tentar surpreender ele né E vim por trás aqui ainda Ah não, cara Vaza fora rapaz Quase rapaziada Foi por muito pouco Mas conseguimos aqui passar do John Wick E beleza 60 players ainda Falta cara, falta muita coisa Mas vai Eu acredito nessa vitória royale Só bora E será que tem mais alguém aqui perto? Porque Nossa velho, eu tô com medo até agora Foi muito Eita, eita, eita Tem rapazinho aqui perto Vai cara, vai cara Boa, boa Cadê? Eu precisava de um shield Pra ser sincero com vocês Eu precisava de um shield Deve ter alguém aqui hein Oi amigo, vem cá Vamos conversar Vem cá rapaz Opa, levou uma Opa Valeu rapaz Foi embora Bem feito né Opa, opa Cadê rapaz Tá aqui né Vem, vem, vem Vem rapaz Cadê? Eu não posso perder agora Eu não posso perder ainda Não é possível? Boa Aí sim Cara, eu pensei que por um momento Que ele possa acabar comigo Mas não Eu não sei porque o pessoal Prefere tretar do que ir pra safe Depois Eliminado pelo gás Aí acha ruim Aí acha ruim né Beleza Isso aí cara Deixa eu arrumar minha sniper Socorro Cadê o tiozinho? Eita ferro O negócio aqui não tá easy não hein rapaziada Parece que tem mais alguém ali pro lado Ai Acertei Que kill Que kill linda Na moral Que kill Mais linda foi essa aqui velho Deixa o seu like agora já Pra ajudar Ai Sai fora cara Sai fora Ah Boa, boa, boa Beleza Já começamos aqui Sendo bastante né Digamos assim Ruxado aqui Pra esse elemento Beleza Agora eu tô aqui com 20 de live Eu quase fui eliminado Pela picareta Que isso Pela picareta Mas tá O que importa é que a gente ainda não morreu E vamos tentar fazer essa vitória logo Tá doido E restam poucos players Só 3 players Já tô aqui com 7 kills Incríveis E beleza Agora é hora de prestar Bastante atenção Porque são os momentos finais da partida E qualquer coisa errada Pode ser aqui Nossa eliminação E não é isso que eu quero Eu quero logo a minha primeira vitória Aqui no Fortnite Então bora lá Já deixa o like E agora Você acha que vai Ou não vai dar certo Aqui é win Você já imaginou ganhar 13.500 V-Bucks? E o melhor de tudo De graça É isso que eu tô fazendo Eu criei uma comunidade no Sparkle Que é um aplicativo muito legal Onde a gente pode conversar E fazer várias coisas juntos E pra comemorar Assim que a gente bater a meta De mil seguidores no Sparkle Quando mil de vocês Clicarem na minha comunidade De lá Eu vou doar 13.500 V-Bucks em skin Pra vocês lá no Sparkle Então já fica ligado Vai no link da descrição Acesse o Sparkle Baixe no seu Android Ou no seu iPhone É de graça Segue a minha comunidade Vai lá no post Chat dos heróis E comenta seu nick Que é a plataforma que você joga E a hashtag SherbyGamerFortnite E vai correndo Pra gente bater logo essa meta E fazer logo essa doação de skins Lembrando também Que todo mundo que apoia O código SherbyGamerYTB Ganha uma skin por dia Exatamente Eu já vou dar hoje aqui Então uma Fênix Exatamente E vai tendo de presente Aqui para o LinoKills Continuar E muito obrigado por sempre Apoiar o código SherbyGamerYTB Na loja do Fortnite Tá enviando seu presente E parabéns irmãozinho Tá enviado sucesso Todos os presentes foram entregues Se você quer participar Também é muito fácil Basta apoiar o código SherbyGamerYTB Na loja do Fortnite Fazer qualquer compra É postar lá no seu Instagram E depois disso Você tem que ir lá No meu Instagram Que é a roupa SherbyGamer E comentar o seu nick Na minha última foto Fazendo isso Eu vou entrar lá Vou ver a sua conta Vou ver se você já postou Que tá apanhando o código SherbyGamerYTB E se tiver Eu vou te adicionar como amigo E te mandar uma skin de presente Então já saiba né Todo mundo utiliza agora mesmo O código SherbyGamerYTB Que é o código que dá skin pra você Ai corre, 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 corre Corre, peixoto Opa Cadê, cadê Eu vi que tinha um rapazinho Ali pra baixo Eu não sei onde que ele tá agora E posso ser que eu tô no limite Aqui da safe E eu vou vir aqui pra mim Eu vou ficar aqui na boa Porque restam três players só E eu não acredito Cara, que vai sair finalmente A minha primeira vitória Aqui no modo solo Do Fortnite Cadê Cadê, cara E eu acho que eu vou lá Pro topo do topo mesmo Porque talvez por aqui A gente consiga né Pegar vantagem Que encontrar alguém lá embaixo E sei lá Quem sabe eliminar Falta só mais um player Eu não acredito Um player Um player A lhama da sorte, cara Isso quer dizer que a gente vai vencer né Falta um player E bora lá Os peixes Vamos, vamos, vamos Muita calma nessa hora Caro xerbinho Beleza O cara desapareceu Cadê nosso amiguinho hein E eu vou fazer o seguinte Eu vou me esconder aqui atrás E ver se ele pega o drop Vem pegar o drop cara O drop é legal O problema é que ele pode dar a volta E me encontrar Isso seria muito interessante Pera aí Muito cuidado rapaziada Muito cuidado mesmo A gente vai ter que ter aqui agora E vai Vem alguma coisa útil Por favor Vem cá, vem cá você Rápido, rápido Boa, boa Vou ficar de olho Eu não tô vendo onde que ele tá Não tô vendo mesmo onde ele tá Deve estar escondido ali pra baixo É o único lugar que eu consigo pensar Que ele pode ter se escondido E beleza Vamos mandar mais uma aqui Mais uma E eu vou levar esses shieldinhos aqui Cara E cadê você hein Cadê esse rapaz Cadê Eu não acredito que eu tinha deixado você aqui Minha amiga Tá Tá de volta aqui já O rapazinho tá claramente se escondendo aqui da gente Isso não é legal Mas beleza Eu tenho que achar ele Sério Falta muito pouco Cara Um jogador só Eu vim aqui já com 7 kills Ah Eu não sei como Mas ele foi eliminado E eu ganhei a vitória Olha ali Essa é minha primeira vitória Em modo solo Já deixe seu like E compartilha com todos os seus amigos Esse vídeo Por favor Rapazada Muito obrigado Todo mundo comenta Muito, 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 muito Nesse vídeo Hashtag Propeixe E eu vejo vocês amanhã Em mais um vídeo net aqui no canal Tamo junto Até amanhã E tchau